Nas ruas de Goiânia, muita gente já está à procura da melhor opção de presente e, claro, dos melhores preços. O Rogério aproveitou a folga para comprar o presente da namorada. Tem que economizar, né? Mas na hora de dar um presente para a mulher tem que dar também, né? Tem que dar o melhor. O gerente dessa loja está otimista. Nós estamos com a expectativa estimativa de um ticket médio de R$ 180,00 acima, comparado com o ano passado, que foi bem menor. A data é a terceira em vendas no comércio. Só perde para o Natal e o Dia das Mães. E para ajudar quem ainda vai às compras, o Procon Municipal fez uma pesquisa de preços. A gente faz essa pesquisa para que o consumidor tenha acesso à pesquisa no site da Prefeitura, www.goiania.gov.br. Ele vai ter acesso ali aos estabelecimentos que foram pesquisados, os produtos, os preços. O item que teve a maior variação foi a cesta de café da manhã, 150%. O produto foi encontrado por preços que vão de R$ 140,00 a R$ 340,00. Para quem gosta de passar o dia 12 de junho numa churrascaria, também é bom ficar de olho na pesquisa. O rodízio vai de R$ 54,90 a R$ 100,00 por pessoa. Uma variação de 82,15%. O item que tem a menor diferença é o tradicional buquê de flores, que pode ser encontrado de R$ 100,00 a R$ 170,00, variação de 70%. Mas o bom mesmo para economizar é a velha dica que nunca sai de moda, bater perna e pesquisar. Um outro ponto que o consumidor tem que ficar bastante atento e prestar atenção de fato é com relação à política de troca de cada loja, para que depois o presente não vire uma verdadeira dor de cabeça. Verifique com lojista a política de troca, porque não é obrigatório fazer troca de presentes. Isso normalmente o comércio faz a esse empresário para fidelizar o cliente. Enquanto muitos estão preocupados com o que vão comprar para as namoradas, o Alas tem um problema ainda maior. O gasto dele vai ser triplicado. Eu tenho que dar três, hoje a gente está completando quatro anos de casado, dos namorados e o domingo é aniversário dela, eu estou meio lascado.